Será que o pessoal aqui tá muito ciumento hoje? Será? Vamos ver? Vamos ver com a mãozinha pra cima então. Lá no alto. E... Bem bonito! Lá no alto. Eu queria acreditar no que você me diz, como a noite acredita no amanhecer. Sei que eu faria tudo pra te ver feliz, mas às vezes descobri o tanto de você. Sei que a culpada fui eu, que você já percebeu como eu tenho ciúme. Sei que eu preciso parar. É difícil segurar a minha tentação e te ligar para saber aonde você foi. De jogar as suas cartas todas pelo chão. É que às vezes penso que o mundo é só nós dois. Vou tentar daqui pra frente não te magoar. Vou tirar a segurança que eu tenho em mim. Vou viver a minha vida só pra te amar. Antes que o nosso amor possa chegar ao fim. Sei que a culpada fui eu, que você já percebeu como eu tenho ciúme. Sei que eu preciso parar. Que eu preciso mudar. Antes que eu me acostume. Hoje à noite eu vou te procurar pra te dizer que eu te amo. E nas horas em que eu fico só, é o teu nome que eu chamo. Só você consegue me acalmar e revelar minha emoção. E é por isso que eu já te dei a chave do meu coração. Sei que a culpada fui eu, que você já percebeu como eu tenho ciúme. Sei que a culpada fui eu, que você já percebeu como eu tenho ciúme. Melchonka! Bó! Ha ha ha!